Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos aqui de volta no Ark, cuidado desde já, porque estamos em uma área muito, muito perigosa, tá? Eu tô aqui no meio desse bioma bizarro, pessoal, porque aqui tem criaturas muito especiais. Se liga nesse urso aqui, ó. Esse aqui é um Alpha Dairy Bear. E, velho, Alpha tem alguns alfas que não são muito fortes, né? Tem alguns que são muito fortes. Por exemplo, esse aqui, o Gigano Ptecus, é fraquinho. Ai! Não, 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 filha da mãe! O que ele roubou, velho? Ele roubou fibra. Volta aqui, seu ladrão. Peraí, peraí, peraí. Safado, velho. 5 mil de fibra? Você não vai levar assim, não, velho. Enfim, e esse urso, pessoal, se liga, velho. Ele é muito forte, ele tem 4 milhões de vida. É muita coisa. Só que, porém, em contrapartida, ele também tem muito torpor, né? Ele tem 10 milhões de torpor. Mas eu vou tentar derrubar ele, galera. Será que eles estão tretando? Pior que estão, hein? Aqui não vai ser fácil, gente. Já aviso vocês aí que vai ser bizarro isso aqui. Vai demorar muito pra ele cair, eu acho. E ele tá brabo, hein, galera? Ele vai comer o macacão lá, hein? Ele tá louco atrás da gente agora. Calma, 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 calma. Calma. Vem, Daddy Bear. É você mesmo que eu quero. A minha esperança de ter um dino super forte, galera, é nesse carinha aqui, tá? Nossa, aqui a posição é perfeita pra domar ele. Se ele ficar dando bobeira aqui, meus amigos. Isso, vem aqui. Vem aqui, bobão. Caraca, é muito tiro que eu tô dando nele, tá? Agora vamos esperar a arma dar uma esfriada. Vocês estão vendo que tá tudo roxo aí? É por conta da coloração do bioma. Bem estranho aqui. Uma região... Opa, ele tá fugindo, galera. Ele tá fugindo é porque tem. Eu jurava que ia demorar mais, tá? Pra ele cair. Eu achei que ia demorar muito mais. Não, não vai pra água, não. Não vai pra água, não. Ai, caramba. Ô, ô, ô. Que que é isso? A estratégia agora pra me ferrar aqui? Toma. Eita, galera. Eu queria ver o torpor dele, mas eu acho que nem vale a pena. E, amigo? Caiu? Não, não caiu. Não, não vai pra água, não. Eu vou tentar atirar nele daqui, ó. Pra ele correr pro outro lado. Ah, minha estratégia deu certo, hein? Ah, garoto. Vai, arma. Não esquenta a arminha. Eita, pra onde que ele foi? Pra onde que esse safado foi, galera? Calma aí. Pra cá também não. Pra água não, pra água não. Sai daqui. Eu matei o carinha sem querer, ali, ó. O torpor dele deve estar absurdamente alto, porém, mesmo assim, ele não se entrega, gente. Tem outro ali? Caraca, isso vai dar uma treta, gente. Isso vai dar uma treta violenta. Pera aí. A arma esquentou. A arma demora pra atirar, né? Que loucura. E eu não posso nem dar o luxo de levar uma porrada dele, galera. Que é capaz que ele me mate em uma mordida, tá? Ele é muito forte, esse cara. Volta aqui, mano. Nossa, o outro... Meu Deus, me liga se o outro me ver. Caraca, eu tô errando muitos tiros. Não, pra água não, pra água não. Eu acho que ele não é burro de ir pra água, né? Eu derrubei o carinha aqui. Lá, matei sem querer. Eu vou ter que pegar a prime desses malucos aí, galera. Não, pra água não, pra água não, sua mula. Sai daí. Sai da água. Pera aí, galera. O bicho é teimoso, hein? O bicho tá teimando em vir pra água. Eu não posso deixar que ele venha pra água. E ele tá resistindo, meus amigos. Caraca. Galera, você tá louco? Eu acho que eu me acertei. Ai, 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 me acertei, galera. Eita! Ferrou. Mano, tem um... Ai, caramba. Olha ali na minha frente, galera. Vai ferrar tudo o esquema. Sabe o que que é isso daí? Isso daí é um prime, galera. O prime é mais forte do que o alfa. E o que que aconteceu? Eu atirei no chão com a arma e essa arma ela pega em área. E ela me deu torpor. Que bizarro, velho. Ainda bem que eu já vou acordar, tá? Se ninguém me matar, né? Levanta, filhão. Levanta, levanta. Rápido. Tá, galera. Já que o cara fugiu... Vamos ver esse daqui. Uou! 32 milhões de torpor. Engraçado que o alfa... Ai, caraca. Que susto, mano. Isso é louco. Ô, bicho insano. Tá, cadê o ursão alfa, galera? Eu quero saber dele ainda. Eu não sei qual que é o mais forte agora, pessoal. Sinceramente, bateu aquela dúvida, hein? Deixa eu ver se é esse. Como que eu vou saber? Olhando o torpor dele. É esse mesmo. Falta pouquíssimo pra gente conseguir. Vai, 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 vai. Muito, muito torpor, muito torpor. Caiu! Eu acho que eu atirei até mais do que deveria nele. Agora tem que tomar cuidado com isso daqui. Será que ele já caiu, galera? Caiu. Uau, o level 40 é um prime, gente. Deixa eu ver qual é que é desse prime aqui. Tá, ele é fraquinho. Ele é fraquinho. Esse urso aqui é lindo, gente. Caraca. Eu tenho 23 primes. Lá atrás eu sei que tinha prime fácil, fácil. Nossa, já, mano? Caraca, velho. Olha que urso top, gente. É um alfa da Eribear. Ele é muito forte. Ele tem 4 milhões de vidas só de início já. Tá tudo perfeito, né? Eu acho que eu tenho a cela dele. E eu tenho. Eu tenho a sua cela, meu amigo. Eu fiz cela de tudo, né? Tá. Como que vai funcionar agora, galera? Eu vou tentar enfrentar aquele prime da Eribear, tá? Ó, 16 mil de dano. Um dano muito alto pra início. Só que esse cara aqui, ele deve... Agora eu tô com uma dúvida. Ele tem 4 milhões de vidas. Esse daqui tem quanto? Esse aqui é... O que tá acontecendo, velho? Caraca. Susto. Galera, eu tô pensando seriamente em tentar domar esse maluco aqui em vez de matar ele. O que vocês acham? Ah, velho. Essas mosquinhas aqui... Sai de mim! Só que tem um problema, né, velho? Eu vou ter que afastar esse urso daqui, porque se o outro ficar bolado, ele vai querer vir pra cima. Esse urso sobe na árvore? Não. Não sobe. Então eu vou deixar esse urso aqui. E como ele tá meio preso ali, vai ser até que fácil se ele ficar paradinho, né? Será? Eita, ele não ficou parado, galera. Isso não é uma boa notícia. Isso não é uma boa notícia. Eu tenho que ficar reto com ele, tá? Retinho. Por quê? Se ele resolve me atacar, ele vai tentar vir reto. E reto ele não vai conseguir. Eu tenho que ficar de olho nas minhas costas, porque tem um urso ali, ó. E qualquer outra coisa também, né, que possa vir aí. Esse daqui, ele tem muito, 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 muito mais. Estorpor, galera. Então vai demorar mais pra ele cair, tá? Meu urso deve estar em segurança ali. Só pra ele cair aqui, galera. A prime que eu vou pegar já é desse cara aí. Cara, será que a gente vai conseguir um teme em duplo, gente? Aí vai ser muito top, hein? Na moral, galera. Beleza. Boa. Caraca, velho. Tá esquentando demais a arma. Uau. Tá. Tem que esperar, né? Não adianta. Esfriar a arma. Vamos ver como é que tá. Aí, galera. Já foi 13. É 30 milhões, velho? Você é louco? Esse cara é muito forte. Não, 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 não. Jamais faça isso. Ele só tá dando uma volta, né? Cara, engraçado que ele anda por cima d'água. Que bicho louco é esse? Tá, calma, calma, calma. Ele só deu uma voltinha. Não há motivo pra se preocupar. Se ele começa a andar aqui, velho, o desespero bate, galera. Eu dei muita sorte que ele tá paradinho aqui. Boa, Manolo. Boa. Nossa Senhora. Esquentou a arma e eu nem vi. Tal do vacilo, né? Não posso deixar a arma esquentar, não. Galera, nem que caia na água. Eu acho que ele não vai morrer afogado. E muito menos por outro dinossauro, outro tubarão, qualquer coisa que seja. Ele é muito forte. Então, aguenta. Vou me afastar um pouquinho, porque às vezes ele consegue sair, né? Sei lá. Se ele conseguir sair, nós estamos perdidos. Esse é o urso mais forte do jogo. Beleza, zerou. Anda, bala. Até fica vermelhinha, galera. Ficou vermelhinha, a gente para. Espera resetar. Verdeou. Vai de novo. Opa. Ai, caramba. Dei muito tiro a mais nele, galera. Não precisava de tudo isso. Ó, tirei até um pouco da vida dele. Tá. Tem um cara que estava aqui, né? Vamos pegar a prime dele. O que? O bicho estava vivo ainda? Como assim? The fuck? Tá, galera. Ele está desmaiado aqui. Porém, ele está na água, o que não é legal, né? Uh! Boa, moleque! Que é nosso, gente! Putz a vida! Putz grila! Me segue, mano. Me segue que eu tiro você daí. Chega mais, chega mais. E, galera, eu vou fazer uma loucura. Eu, com os dois ursos, eu vou tentar atacar esse daqui, tá? Se bem que é 4 milhões de... Não, velho! Você está louco! Caraca, eu achei que ele ia matar o outro. Cadê o nosso urso? Chega aí. Esse aqui é muito mais rápido, parece. Cara, a prime é uma raça superior à alfa, né? Então, eu não sei se é essa cela que serve nele. Eu vou fazer outra, tá, gente? Não se preocupem. Mas é só para testar mesmo. Sim. Vocês viram que aquele lá de início estava dando 16 mil de dano? Alguma coisa assim, né? Esse daqui a gente já percebe que ele é muito mais rápido. Ele dá... Ele dá 43 mil de dano! Meu Deus, que coisa absurda, velho! Espera aí, galera. Vamos chamar outro urso e a gente vai detonar aquele lá, velho. Eu não estou nem aí. Vem aqui, mano. Vem cá. Eita, nós. Esse carinha aqui quase voa, né? Tão forte que ele é. Vai, vai, vai. Mata o piteiro aí, mata o piteiro. Ah, não deu. Vou colocar ele no neutro. E vamos para cima desse cara, gente. Será? Ó, eu tenho 8 milhões de vidas. É, tipo, é muito difícil do cara conseguir me matar. Eita. Ele já ficou bravo aqui, ó. Vai, mano. Ataca aí. Ó, rapaz. Ataca aí, mano. Não sei nem o que está acontecendo. Olha esses números na tela. Na verdade, esse cara está dando mais dano do que eu imaginava, galera. Ele está dando 18 mil de dano. Não era para dar tanto assim, não, tá? Talvez até o nosso outro urso morra. Ele não era para dar tanto dano assim, não. Mas vai ser uma luta sangrenta aqui, galera. Vai demorar para alguém morrer. Ixi. Preocupado, hein? É lógico que o outro... Ai, caramba. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Volta, 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 mano. Não posso deixar ele levar tanta porrada assim, não. É lógico que os nossos ursos estão dando muito mais dano. E por isso que ele vai morrer já, já, ó. Mas o outro nosso também está apanhando muito, galera. Cara, que loucura é essa? Pera aí. Carrução. Já era, galera. Faleceu, mano. Caraca, galera. A gente matou um urso alfa. É disso que eu estou falando, minha gente. Olha aí quanta coisa boa que vem aqui dentro. Pega tudo, velho. Esse urso meu aqui, rapaz, é incrível. Eita, olha o outro lá. Mas eu vou fazer o seguinte, galera. Hoje eu vou fazer aqui, já que a gente está com uma cela só, eu vou fazer um episódio de farm com esse daqui, que é o alfa. No próximo vídeo a gente sai só com o outro, beleza? Epa, coloquei aqui dentro a cela. A gente vai ter que fazer mais uma cela, óbvio. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse... Vou deixar esse urso por aqui, galera. Vem cá. O Prime vai ficar guardado aqui. Não se preocupem, ele não vai sumir, ele não vai morrer. Ele simplesmente vai ficar aqui. Ele sabe se defender muito bem, inclusive. E ele tem muita vida, galera. Ele não morre não, tá? Então deixa ele aí. Deixa eu ver só no mapa onde eu estou, né? Caso suma. Estou lá em cima. E bora. Vamos com o alfa. Próximo vídeo a gente vai com o... Sei lá. Esqueci. Prime. Vamos ver. 16 mil. O outro dá 40, né? Mas aí, galera. Me parece muito promissor, tá? Me parece muito promissor. Tenho 43 levels para upar. Vou colocar um pouquinho de velocidade, pessoal. Acho importante. Vida. Vamos upar para 5 milhões. E o resto em dano. Nossa senhora. E já tem mais um aqui na frente para a gente batalhar, hein, galera? Aí sim, mano. Deixa eu ver quanto que esse daí tem de vida. Tô gostando, galera. Tô gostando, hein? Esse aqui tem 3 milhões, galera. Ele é level baixo. Vamos ver se moler. Lascou. Tem dois, mano. Como assim? Ih... O outro comprou a briga. O outro comprou a briga. Caraca. Ou eu mato os dois ou eu vou morrer. Olha isso, galera. Olha que loucura que eu fui aprontar, mano. Ó, tem até galimimo na história aí. Eu vou ficar parado aqui. Ó os números aí. Deixa eu ver. Minha vida tá caindo bem. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos correr lá. Caraca. Corre, maluco. Eu vou tentar correr para o meu... Para o outro lá. Ele pode me ajudar daí. Será que eles estão vindo? Estão vindo, ó. Surprise para vocês aqui. Agora vocês vão se lascar, hein. Falar para vocês, hein. Manolo, me ajuda aí porque tá difícil, tá? Subiu o neutro. Vem. E siga-me. Siga-me que os caras querem treta, mano. Ó. Abre espaço aí para treta. Vai, mano. Ataca aí. Lá, galera. Ficou de pé. Ficou bravo, hein. Aí sim, mano. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Acho que eu vou até dar um F aqui. Ah. Só um ponto, velho. Ah, mano. Vai, para de animação aí. Caraca, velho. Esses números da tela aí não me ajudam também. Aí, agora ficou um contra um, galera. Ficou mais justo isso daqui, hein. Gostei. Urso alfa contra urso alfa. Até vai, mas dois contra um não ia não. Nossa, esse urso vai apanhar demais, galera. Demais, demais, hein. Aí, só que o outro vai matar. Ele vai matar mais rápido. Então, ele vai me ajudar aqui. Mas eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Os dois tinham que apanhar para esses aqui ao mesmo tempo. Isso, isso. Agora a treta está generalizada, né, ó. Boa. Vou matar esse aqui primeiro. Não, mano. Mata esse. Boa, um morreu já. Agora é só um. Olha, olha essa tela, galera. Não tem nem como ver esses números aí, né. Beleza. Matando esses aqui, a gente vai ganhar um XP absurdo também. Vai ser muito bom. É óbvio, galera. O Prime, ele está dando muito mais dano, né. Mas eu quero curtir um pouquinho o alfa, porque a gente mal domou ele. Já vai abandonar ele. Também não é bem assim, né. Beleza. Nem vi o que eu peguei. Eu peguei com certeza muito, muito XP aqui. Pronto. Uau. 74 leveis. Será que 5 milhões de vida está bom? Vou gastar aqui, ó. Pelo menos uns 15 pontos, galera. Vamos deixar com 7 milhões, então. E o resto vai em dano puro, galera. Dano puro. Foi para 1.800 de vida. Olha que bonitinho. Beleza. Agora você fica aí, azulzinho. Que eu acho que agora eu consigo me virar, tá. Foi para 1.800% de dano. Aqui é bastante coisa. Vamos começar com esse Mega Pitecos. Deixa eu ver. É um Prime também, né. Level 40 deve ser bem fraquinho, né. Apesar de ser um Prime, bem fraquinho mesmo. Tem aqui o Terror Bird. Uau. Terror Bird, beleza. Nossa, vai ser uma loucura para levar esses ursos embora. Terror Bird aqui, apesar de... Deixa eu ver qual espécie que é dele. É um alfa. Dá pouco dano, né. Dá cerca aí de 1.500. E eu já estou dando 27.000 de dano, galera. É muita coisa. E ali na frente tem um Xalipo Atéreo. E aí, ó. Ô, Terror Bird. Você vai cair na água. Não quero falar nada não, viu. E aí, galera. Opa, ele voltou? Como assim? Ô carinha que não morre, hein. Tem os caras aí que dão pouco dano, gente. Mas a vida deles é infinita, quase. É o caso desse Terror Bird aí. E eu tenho que ficar indo para trás para poder continuar acertando ele. Ah, eu estou acertando. Tá. Já começou a sangrar. Sinto muito, hein, meu amigo. Sinto muito por você. Mas você vai para a fita. Olha lá, galera. Está sangrando já. Vai fugir? Não. Vai fugir? Não. Vem cá. Eita, se bem que o nosso urso também está apanhando bastante, hein, galera. Nossa, a vida desse Terror Bird devia ser insana, velho. Que isso. Morreu. Boa. Boa. Fiquei com 3 milhões. Eu peguei duas celas. Uma cela de Alpha e uma de Alpha Pteranodon. É, confesso que é meio inútil. Uma poçãozinha de XP. Outra de XP. E duas de XP. Tudo de XP. Não vou usar nesse. Vou deixar para usar no outro. No próximo vídeo, tá? Então não percam o próximo vídeo, beleza, gente? Essa tapejara aí provavelmente vai fugir se a gente atacar ela. Agora, esse Chalicotérion, galera, vai ser um... Ai, caraca. Não é, galera. Não acredito. É um Tilakolel. 604 mil de vida. Só isso? Nossa, ele é bem fraquinho. Vou matar ele. Cara, eu jurava que esse Tilakolel seria mais forte. Vamos acabar com ele, galera. Vamos acabar com esse maluco aqui, ó. Tô matando o Prime. Ah, hold. Opa, pera aí que esse daqui ele dá um efeito na gente que eu não sei o que é isso. Apesar de tudo, o dano dele é alto. É 4 mil. E eu acho que ele deixa a gente sangrando, alguma coisa assim, né? Mas ele já já vai morrer. Ele já tá sangrando. Ele tem pouca vida. Esse que é o problema desse cara, galera. Porque a mobilidade dele é insano. Sim, é insano. Oh, o que é isso? Pra onde você tá indo, urso? What the fuck, galera? Oh, eu simplesmente saí de cima do urso e ele quer voltar pra perto do outro. Olha que legal. Ah, ele tá seguindo, será? Tá seguindo. Não, não tá seguindo, não. Você tá doidão, maluco? Fazer o pôr mais 6 levels, muito bom. Olha aí, galera. Ah, não, mano. O que tá acontecendo aí? Ah, isso foi um atacado tapejara. Foram atacar tapejara, velho. E eu tô pegando... A vida dele, galera. Não, não, não. Não morra, não morra. Ele tá com 400 mil de vida. What the fuck? O bicho matou aqui a tapejara, nem vi. Cara, ele quase morreu, gente. Do nada. Isso aqui é poção de XP. Não tem poção de cura aqui? Deixa eu procurar. Caraca, velho. Regenera a estamina. Ah, regenera a vida. Eu tenho uma. Meu amigo. Toma essa poção aí. Ufa. Bom, galera. Mas, enfim. Esse foi o vídeo aqui com o nosso Alpha da Eribear, tá? Ele é insano. Apesar de tudo, já tá dando mais dano que eu acho que qualquer um da nossa base. E no próximo vídeo, não percam que a gente vai sair e farmar com esse cara. Esse azulzinho não tem limites, galera. Não tem mesmo. Então, se liga aqui. A gente não vai ter medo de ninguém, beleza? Então é isso. Aquele abraço, galera. Valeu. Fui.